Olá e bem-vindos. Para nos ajudar a avançar neste momento delicado e difícil que estamos vivendo, eu ofereço a vocês um programa de 7 meditações, 7 dias de gratidão. Quantas vezes paramos para apreciarmos aquilo que temos? Para a maioria entre nós, a resposta é não o suficiente. Nós temos a tendência de focarmos a nossa atenção naquilo que não temos. É fácil que certas coisas do dia passem desapercebidas. Mas, se nós pudéssemos enxergar a gratidão como um superpoder, responsável por aumentar a nossa imunidade, nosso otimismo, desvendando nossa própria felicidade, nós praticaríamos a gratidão muito mais. Quando nós nos focamos naquilo que somos gratos, nós nos sentimos bem, porque amplificamos a nossa perspectiva. E quando caímos no estresse, no desespero, nós normalmente limitamos a nossa visão. Enxergamos apenas o que é negativo. A gratidão nos ajuda a ver o bom lado das coisas. Ela nos permite a possibilidade de apreciarmos as nossas circunstâncias e tudo o que temos, ao invés de nos focar naquilo que não temos. Quando sentimos gratidão e apreciação, nosso humor se transforma em alegria. A questão é, como fortalecer a nossa experiência de gratidão? Nós não podemos fabricar emoções. E por muitos de nós, encontrar gratidão é desafiador. Não somos todos que vemos o copo meio cheio. Felizmente, a gratidão é um hábito que pode ser desenvolvido. Reservando algum tempo para regularmente nos focarmos naquilo que temos, o que temos de bom na nossa vida. A cada vez veremos nossa gratidão aumentar e mais acessível ela se tornará. Nos próximos sete dias, eu abordarei os inúmeros presentes da gratidão. Você vai aprender como a gratidão pode desbloquear a nossa felicidade, melhorar nossa imunidade, melhorar nossa saúde, nosso amor. Você vai descobrir como a gratidão fortalece relações, estimula nossa atenção, nos ajuda durante tempos difíceis e abre o nosso coração. Você aprenderá ferramentas e técnicas para trazer gratidão na sua vida, de uma forma prática. Para poder fortalecer a gratidão como um hábito. No final deste programa, você vai aprender a como tornar a gratidão em uma prática diária e aproveitar da felicidade como resultado. E agora vamos começar a nossa prática. Procure um lugar tranquilo para se sentar. Vamos nos sentar de uma forma confortável, com as costas retas. E deixem suas mãos se repousarem sem esforço. E se vocês estiverem prontos, fechem os olhos. E começamos a respirar profundamente. Deixe o ar. Deixe o ar. Entra. E sair. Entra. E sair. Entra. E se entregue a este momento. Relaxe o seu rosto. Relaxe o seu rosto. A sua testa. Os seus olhos. Relaxe a sua boca. A língua. A mandíbula. Encontre o seu rosto. Encontre o ritmo natural da sua respiração. E se vocês encontrarem tensões em seus corpos. Encontre o seu rosto. Durante a respiração, deixe todas as tensões partirem. Relaxe a sua garganta. Os ombros. Deixe seu peito se abrir. E aproveite esta sensação de relaxamento do seu corpo. Observe a gratidão que você sente por este momento. Por estar aqui. Agora. Vivendo este momento. Encontre a gratidão pelos nossos corpos. Que normalmente exigimos tanto deles. Nossos corpos que nos dão força e resiliência. Nosso sistema imunitário incrível. Que nos defende das doenças. E que nos ajuda a se curar. Sabendo que a nossa saúde pode mudar de um momento para outro. Não tomando nada como garantia. Apreciando a utilidade dos nossos sentidos. Nossos olhos. Que nos permitem de ver as cores lindas da natureza. Nossas orelhas. Que nos permitem escutar o barulhinho da chuva. A música. A voz de quem amamos. A nossa habilidade de tocar. De degustar. De sentir cheiros. E que nos oferece o prazer deste mundo em torno de nós. E agora. Encontrando gratidão pelas pessoas na nossa vida. Nossa família. Nossos companheiros. Amigos. Velhos ou novos. Pessoas que nos oferecem suporte. E bondade. Crianças que nos fazem rir. E na sua próxima inspiração. Traga para sua cabeça. A pessoa que você mais sente gratidão. Neste momento. Tente visualizar essa pessoa. O seu rosto sorrindo. E com seu corpo inteiro. Inspire. Inspire profundamente. Realmente sentindo apreciação. Inspire gratidão. Agora. Pare um momento. Para prestar atenção. Em qualquer coisa que você sente gratidão. Pode ser um prazer simples que você experimenta todos os dias. como seu café da manhã favorito. Tomar um banho. A internet que nos conecta. Uns com os outros. Mesmo com toda essa distância. A beleza da mãe natureza. As florestas. As florestas. O pôr do sol. A lua. E as estrelas. Que iluminam o nosso céu. Os desafios da vida que nos ajudam a aprender. A crescer. E a nos tornarmos quem somos hoje. Os tempos nos quais você experimentou grandes surpresas. Alegrias. Risadas. Respire profundamente. Pensando em tudo que você é grato. Permitindo a gratidão de entrar dentro do seu coração. E permear todo o seu corpo. Agora observe. Como você sente a gratidão no seu corpo. No seu coração. Um sentimento de abertura. De expansão. Se concentre neste sentimento de gratidão. E deixe essa sensação circular. Fluir. Através do seu corpo. A cada vez mais as pesquisas mostram que as pessoas gratas que mantêm uma atitude de gratidão são mais alertas, mais otimistas e felizes. E como poderia ser diferente. A gratidão bloqueia as toxinas e as emoções negativas. E promove a possibilidade de apreciarmos as emoções positivas. As pessoas que praticam a gratidão regularmente se sentem mais generosas, com compaixão e mais conectadas às outras. A gratidão é como uma grande chave que nos permite desbloquear a nossa felicidade. E como uma forma de começar a construir o hábito de trazer gratidão para a sua vida. Hoje, antes de dormir, pense em cinco coisas às quais você é grato. E quando você recitar esta lista na sua cabeça, lembre-se de se sintonizar ao sentimento de gratidão. E quando chegamos no final da nossa sessão, comece a mexer seus dedos, seus pés, suas mãos. E se você estiver pronto, abra seus olhos. Parabéns por completar o primeiro dia de sete dias de gratidão. Amanhã, veremos como a gratidão aumenta nossa saúde mental e física. Eu introduzirei a vocês uma prática poderosa de gratidão. Nos encontramos amanhã para o nosso segundo dia de sete dias de gratidão. Muito obrigada e Namastê.